Outubro Rosa Oi gente, chegamos no mês de outubro. Parece que o ano voou, né? E como existe um movimento super bonito que acontece no mundo inteiro durante esse mês, resolvi falar sobre ele já no primeiro dia do mês, Outubro Rosa. Esse movimento nada mais é que uma tentativa de conscientização do câncer de mama, doença que afeta tantas mulheres todos os anos. O movimento começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo inteiro nos anos seguintes. Todas as mulheres de 40 a 69 anos são estimuladas durante o mês de outubro a fazerem exames preventivos, mas é importante se utilizar sempre do autoexame e ir ao médico caso alguma coisa pareça normal, afinal não existe uma regra que diz que apenas mulheres com mais de 40 anos sofrerão da doença. Existem três maneiras de fazer o autoexame. Em frente ao espelho, coloque as mãos atrás do pescoço projetando o peito para frente até sentir o esforço dos músculos peitorais. Nesta posição, observe bem suas mamas, verificando a existência de alterações na forma ou contorno. No chuveiro, levante o braço esquerdo e com a mão direita toque a mama esquerda, observando a existência de nódulo ou algum endurecimento. Pressione suavemente, fazendo círculos cada vez menores, desde a axila até o mamilo. Faça o mesmo com a mama direita. Deitada, para mulheres com seios fartos. Faça o exame da mama esquerda colocando uma almofada ou toalha enrolada debaixo do ombro. Estenda o braço atrás da cabeça e realize a autopalpação, conforme passos descritos anteriormente. Repita o movimento na mama direita. Através desta imagem, podemos ver o local onde geralmente o tumor se instala. Câncer de mama, estatísticas. Organização Mundial da Saúde. 30% das mortes por câncer de mama poderiam ter sido evitadas com um diagnóstico precoce. 95% dos tumores diagnosticados precocemente são passíveis de cura. Após o tratamento, 97% de cura no estágio 1, 80% de cura no estágio 2, 15% dos diagnósticos foram abaixo de 40 anos. Câncer de mama. Mulher que se toca, se cuida. Recomendação para o autoexame. Ter mais de 21 anos de idade, fazer todo mês, 7 dias depois do início da menstruação, Após menopausa, escolher uma data todo mês, com intervalo de 30 dias. Mulher consciente na luta contra o câncer de mama. Outubro rosa. Vamos nos cuidar, hein, mulherada? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!